O meu nome é Flávia Vitorino, sou jornalista e turismóloga também. Eu sempre fui aquela que curtia mais o campo, né? Essa possibilidade de explorar mais o Brasil, explorar mais o mundo, sair do sofá, sair de casa, botar a mochila no carro. E viajar, e fazer uma trilha, entrar em contato com a natureza. Desde cedo, acho que eu sigo esse objetivo e até hoje continuo fazendo isso. Então, a ideia é mostrar para as pessoas quais são os biomas do Brasil e a importância deles, né? Bom, o Cerrado, além de eu ter uma conexão muito grande com ele, porque acho que foi o primeiro bioma que eu me senti realmente inserida e explorando durante toda a minha infância, você vê uma imensidão de deserto, que a gente imagina que é seco, né? Aquela savana. Você, quando entra, quando está inserido nele, você descobre que ele é colorido, que ele é habitado por muitas espécies e águas, principalmente, porque o Cerrado tem essa característica de ser a grande caixa d'água do Brasil, né? O Cerrado leva as águas para outros biomas. As nossas águas do Cerrado chegam até o Pantanal. Leva dois meses, mas as águas daqui fazem a cheia do Pantanal. Bacia Amazônica, né? Bacia Amazônica, tudo. E a gente está na savana mais biodiversa do mundo, né? A gente passa a África até. Essa daqui é uma pegada que a gente acredita ser de onça pintada justamente pelo formato dela. É grande, né? Ela é grande, né? Se você ver, é maior do que o meu cunho fechado. Então, se eu pegar a pata direita dela e com a outra pata direita dela, isso daqui, mais ou menos, é o comprimento do corpo do animal. A cabeça estaria mais ou menos para cá e essa daqui seria a cauda. Então, a gente consegue ter uma ideia de onça pintada. E é bem interessante para a gente entender o que o animal estava fazendo enquanto ele estava caminhando aqui. Aparentemente, esse felino estava bem tranquilo. Estava passeando. Estava passeando. A Chapada tem muitas cachoeiras e muitos lugares catalogados, mas tem muita coisa ainda para se ver. E o Ion é esse cara que vive olhando, explorando e trazendo esse olhar também de levar as pessoas para aprender como explorar de uma forma sustentável, olhando para o bioma de uma forma sensível. Aqui nós temos uma nascente do cerrado. Ali em cima tem um campo úmido. E está nascendo bem aqui. Mas a atividade de aventura, além de proporcionar uma superação pessoal para quem está praticando, ela se proporciona uma interação maior com a natureza. Você consegue, no rafting, você consegue fluir com a água, você vai descendo, acompanha no rio. No canionismo, a gente desce no canion, a atividade proporciona a gente acessar lugares onde as pessoas não conseguem ir. Exatamente. Então, ela não é só uma superação, mas também um meio de acesso, muitas vezes a lugares que são inacessíveis. Você pode confiar, vai ser uma descida linda do lado da cachoeira, numa negativa, tá? E aí, o pessoal já está lá embaixo esperando a gente. Só curtindo. É um lugar aqui que dificilmente as pessoas acessam, né? A impressão que dá é que a gente está descobrindo o lugar, que a gente está explorando mesmo, como se fosse a primeira vez. E aí, o pessoal já está descobrindo o lugar. O Gui, ele é um cara muito apaixonado por remo, por rafting, pelas águas aqui da região. A proposta desse rafting, primeiro, é ter um diferencial, né? Que é misturar o etnoturismo junto com a atividade do rafting. O que você vem fazer aqui é conhecer a cultura calunga para o lado norte do território, que é o lado de Monte Alegre, que é um lado que tem menos turismo. Essa parte muito rica, que é o Rio Paranã, e essa cultura preservada que esse pessoal tem aqui desse lado, que é muito legal. Dentro do nosso bote, inclusive, a gente teve o prazer de conhecer o Pucapau, de conhecer a Eva, que são dois moradores ali da comunidade quilombola, que trouxe para a gente uma riqueza de história e de cultura. A gente remando e conversando com eles sobre aquele lugar. Nós estamos no Rio Paranã, que é a bacia amazônica. E aí tem tudo quanto era peixe aqui, peixe grande, jaú, piraíba, taranha, cachorra, piabonha. Foi um dia muito incrível que a gente pôde misturar essa parte da aventura com a parte da cultura da comunidade local. O turismo pode vir também de uma forma de turismo cultural, de uma forma de sustentabilidade, de oportunidades também, onde que envolve as pessoas. O estudo que a gente tinha aqui era para a Roça Campina, mulher com menino e... Esse era o estudo, não tinha um professor para ensinar ninguém nada. Quem quiser ser de Jesus, mas com muita alegria, és um Pai de nosso e um Ave Maria. Mas eu acho que você estar aqui, conectado com o bioma, vivendo ele, pegando as plantas, olhando os bichos, conversando com a comunidade local, olhando nos olhos, e isso que faz a gente entender melhor e se apoderar, de certa forma, do que a gente tem, que é essa riqueza do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti